Loja S2 Magazine, sua loja na internet Para sua paca na minha dente sem pé, para sua bunda na minha dente sem pé Para sua bunda na minha dente sem pé Pirata, pois tá fada, pirata, pois tá fada Agora eu vou só te lembrar, eu vou me ter posicionado Eu vou te dar se transformar, eu vou te marcar Tchau, tchau.